Hello guys, how are you? Como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma quinta-feira juntinho, eu espero que todos estejam bem e vamos lá aprender mais coisas sobre My Pet que é o que a gente estava aprendendo, né? Isso nós já aprendemos várias coisas, alguns nomes de pets em inglês já vimos pets big, small, ok? Então, vamos lá aprender mais uma coisa Na página do livro de vocês, na página 63, tem um pôster aqui, certo? Vou mostrar para vocês Tem esse pôster aqui, ok? Vocês estão vendo? Então, esse pôster, um nomezinho, olha aí no livro de vocês, diz assim Adopt, don't buy, International Homeless Animal Day International Homeless Animal Day Aqui, ó, está bem aqui, tá? Ó, International Homeless Animals Day Então, o que é que esse pôster está querendo dizer? Esse pôster está querendo dizer para a gente adotar e não comprar Ou seja, adotar animais de rua Vocês sabiam que tem o dia, tem uma campanha de adoção Tem o dia dos animais de rua, certo? O dia internacional dos animais de rua Então, esse pôster foi justamente desse dia Para que a gente tenha a influência de não comprar E sim, poder adotar também animais de rua, certo? Então, por isso que tem a palavrinha Adopt, don't buy Então, adote, não compre, certo? Por causa desse dia internacional Dois animais de rua, ok? Homeless Animals Animais de rua Entenderam? Então, esse pôster aqui Esse pôster da página 63 Ele retrata disso, tá? E aí, eu tenho uma curiosidade para vocês Que a gente vai aprender um pouco Como vocês estão vendo A imagem que está aqui é o quê? Dog, ok? E aí, eu vou mostrar para vocês Um pouco de coisas que pertencem a um cão A um cachorro, certo? Então, vamos lá Primeiro, vocês já sabem que dog É o nome de cachorro Nós conhecemos esse pet, ok? E aí, nós temos dog house Dog house Mas o que é dog house? É a casa do cachorro, ok? Dog house Acompanhem comigo E nós temos aqui Color 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 é o quê, pessoal? Color é a coleirinha É o colazinho, certo? Que fica no cachorro Aquele colazinho E nós temos dog food Dog food Que é o quê? Comida do cachorro Certo? Dog food Nós temos por último Leish 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 O que é leish? É coleira É a coleira completa, tá? É diferente O color É só o colazinho Que o cachorro tem A leish É a coleira completa Aquela que a gente vai passear com o cachorro Certo? Que segura Essa é leish Certo? Então aí Para quem tem um pet Que é um dog Vocês aprenderam Algumas curiosidades Algumas coisas Que pertencem a esse pet Como Dog house Color Dog food And leish Ok? Pronto Então nas próximas aulas A gente vai aprender Outros Outros objetos Que pertencem A outros pets Ok? Então A gente vai praticar As palavrinhas aqui Como sempre a gente faz Ok? Bye bye